e mais um vídeo se iniciando aqui no canal do crocodilo rapaziada como é que vocês estão clã chegou o passe aí rock de solid como é que tá aí para vocês e já estão upando bastante vai comprar o passe não vai comprar vai ficar no free vai pegar o prêmio então cara já vai deixando aí embaixo nos comentários o que que vocês acharam do passe se vocês vão comprar ou não o passe rapaziada vai dando aí e vou pedir humildemente para você está se inscrevendo aí no canal deixando o seu like ativando o sininho de notificações rapaziada para vocês não perderem mais nada mais conteúdo nenhum e tá saindo aqui no face aqui no nosso canal rapaziada e todo mundo sabe né meu irmão que toda vez que sai um passe novo né eles lançam uma uma página promocional para contar um pouco da história do passe né para a gente ter o enredo do passe do que que se trata né para o pessoal que muita gente aí só quer saber de jogar o passe né mas não quer saber a história por trás disso né rapaziada então vou trazer para vocês aí mostrar para vocês na tela né o site aí vou deixar na descrição também aí do vídeo para vocês estarem acessando e tá resgatando aí as recompensas né mano e mostrando um pouquinho aí da história do passe né cara do rock de solid e é muito fácil né você tá recebendo aí as recompensas né rapaziada é só você clicar no link que vai estar na descrição do vídeo aí né cara você vai cair para esse site aí né o face rock de solid season né meu irmão e nada mais nada menos você vai no topo no lado direito já se loga com a sua conta né meu irmão e você já vai receber a mensagem aqui ó oi soldados aí vai para dizer aqui que você pode checar lá uma itens que as recompensas vão estar lá rapaziada porque que aparece para mim aqui eu não posso receber novamente e deixa eu assistir lá um campeonato lá na Twitch lá do campeonato do Russo que a gente recebeu alguns itens né algumas fitas algumas armas né aparece esse bugzinho aí dizendo que eu não posso receber de novo ou seja é deve ter recebido na minha conta como se fosse eu tivesse uma conta no Russo né a mesma conta aqui que eu tenho aqui no nosso no nosso servidor é como se eu tivesse criado uma conta lá no Russo e tivesse essa recompensa disposta lá no Russo né mesmo então aconselho a quem tiver com mesmo probleminha abre aí um ticketzinho para reclamar para ver se consegue receber os itens né rapaziada então aqui dentro do site já né ele conta aqui a história vou ver se eu consigo traduzir aqui para vocês aqui né e ela diz sobre uma empresa tá vendo aí o o enredo ó a SL é uma empresa de logística é uma empresa que foi foi contratada para aliança europeia né meu irmão uma organização independente né ele vem dizendo aqui que é para lutar é para ganhar alguma força o que o óbvio não decidiu organizar ataques a sua infraestrutura né desde então da fase da fase da de guerra desencadeou entre o orface blackwood então ele conta que isso é uma empresa a parte né meu irmão onde o óbvio não resolveu fazer um ataque né e daí se desencadeou essa guerra aí do orface blackwood então se você quiser ficar mais esperto dá uma lida aí o vídeo também não se vai se alongar né meu irmão e aqui ele vem mostrando a progressão né meu irmão ele vem mostrando a progressão aí tudo que você vai receber no jogo conforme aquele negócio que acabou né dos fornecedores né aquele mostra algum algumas coisas também já na parte já lado de dentro do jogo né como insígna fita marca a mostra algumas armas gols eu não vou ficar lendo né para a gente não ficar com o vídeo muito extenso é só você clicar aqui em detalhes né que ele vai tá explicando tudo direitinho né mano aqui também vem falando do passe de batalha né muita gente tem me perguntado aí da versão diferente a diferença da versão gratuita da da versão prêmio né mano então ele diz aqui que no passe gratuito né é se você você vai conseguir receber as recompensas free né meu irmão até aqui ó vou ler para vocês rapidinho ó no acesso gratuito do passe de batalha você receberá armas legais e equipamentos rock de solides o novo equipamento está esperando por você né nos níveis iniciais do passe de batalha você encontrará armas poderosas pelas camufladas entre outros níveis posteriores né mesmo já que a versão prêmio ele fala aqui ó comprar a versão prêmio você poderá obter as recompensas adicionais por progredir nos níveis e também receber todas as recompensas gratuitas no final do baropéis mesmo que não tenha tempo para atingir o nível necessário para obter eles de antemão cada nível do passe de batalha de acesso expandido oferece um bônus adicional para progredir mais ainda então se você tiver alguma dúvida em relação ao passe de batalha só você clicar aqui em participar que você vai dar uma olhada lá ele vai tá te explicando eu já fiz vídeo sobre o passe de batalha se você tiver alguma dúvida também você pode assistir o vídeo né meu irmão e aqui ele vem mostrando os mapas né meu irmão ele vem mostrando os mapas aqui que foram remasterizados né que é o oi de pote né ele ganhou algumas algumas não né bastante modificações né você não precisa mais pegar pé para você para subir eu também já fiz vídeo sobre isso então eu não vou ficar me alongando para o vídeo não ficar mais como é que se diz muito extenso para vocês não ficarem aí com sono né rapaziada então eles mostram aqui né os dois mapas o oi de pote e a acho que é Fontan Farm eu não sei direito o nome do do mapa meu irmão é aquele do Pripyat tá ligado e aqui né meu irmão eles mostram também como todo mundo já sabe a gente recebeu alguns agentes né muito tempo atrás aí a gente vem recebendo a gente um atrás do outro né e que eu acredito que seja também dessa empresa SL e vem mais três agentes novos aí cara não foi revelado ainda né vocês podem ver que tá aí não tá liberada você não tem acesso a essa informação brevemente devem estar lançando aí para você tá pegando aí ou o código né ou então fazendo alguma fazendo alguma como é que eu vou dizer para vocês fazendo alguma alguma missão aí né para você tá resgatando aí por três dias ou deve vir uma arma aqui aqui nesse xizinho aqui deve vir o agente né e você vai resgatar por três dias né rapaziada então esse aí é o site né trazendo para vocês sempre deixando vocês informado com tudo que vem enrolando aí no arfeis né espero que vocês tenham gostado desse vídeo né aproveita aí a promoção aí vocês pegarem a primeira arma né mas e mais crocodilo você não falou aí da questão da premiação você falou que a gente vai receber a premiação e não falou mais nada então eu vou falar agora meu irmão vou falar agora para vocês e conforme eu falei para vocês que eu ia dizer para vocês aí as recompensas né que você pode olhar no site eles não te dão eles não te dão nenhuma prévia do que vocês vão ganhar né cara eles não falam para gente a você vão ganhar o item xxx não sei que eles não falam mas eu fiz uma pesquisa aí através de um site gringo né meu irmão e vou trazer para vocês aí as recompensas cara os iniciantes são duas duas classes tá galera é veterano e iniciantes então a galera que já é veterano no jogo vai tá ganhando um tipo de recompensa e o pessoal que é iniciante vai tá ganhando um outro tipo de recompensa rapaziada então para os iniciantes né eles vão dar cedendo aí né o conjunto de armadura vanguard por 15 dias acredito que seja as quatro classes a m4 a um custo renegade né meu irmão por 15 dias vai tá ganhando também aí a hanty group né renegade por 15 dias é a pp-19 né vintais vintais apostate por 15 dias uma vssk escape né e o black hawk renegade né rapaziada desculpa aí né você sabe como é que é de russo para português né então eu tô passando para vocês a versão traduzida né e caso vocês tenham dúvida né eu vou tentar solucionar para vocês e os veteranos né rapaziada não poderiam ficar de fora vão ganhar o conjunto de armadura vanguard por 15 dias vão ganhar a 15 custo um renegade por 15 dias a benelli m4 custo um renegade por 15 dias a mb-17 renegade por 15 dias achei tec especial renegade por 15 dias a siw mp é o r8 né que que é o revolvinho por 15 dias na Iaconai por 15 dias rapaziada então esse aí são os prêmios são fornecidos aí nessa nessa página promocional né e então trazendo para vocês em primeira mão aí todo o conteúdo espero que vocês tenham gostado do vídeo né puder dar uma força se inscrever no canal sempre deixar o seu like nos vídeos que você assiste né por quiser comentar a casa é nossa fique à vontade pode comentar aí bastante se tiver dúvida tiver sugestão quiser ver algum tipo de vídeo alguma arma que a gente vai estar fazendo na medida do possível trazendo conteúdo para vocês rapaziada então o vídeo de hoje por enquanto é só esse trazendo esse conteúdo espero que vocês tenham gostado e eu vou me embora né que eu vou para meu passe valeu rapaziada partiu a batação Transcrição e Legendas por Quintena Coelho